Olá, outra vez estou aqui conversando com vocês, falando sobre coisas de crianças, de saúde e preocupado um pouco com a melhoria da vida de todos os seres humanos, né? Vocês viram que hoje nós estamos gravando um lugar bem bonitinho, né? É aqui a área de trabalho da Dona Eoné, que é arte terapeuta e psicóloga e que mexe com as crianças fazendo exercícios. Um dia ela vai trazer para vocês algumas informações interessantes aqui. O que eu quero conversar com vocês hoje é algo que a mim tem preocupado e eu vejo outras pessoas preocupadas também. É o excesso de uso das tecnologias de informática pelas crianças e pelos jovens. Eu não sou daqueles fanáticos que acham que a gente tem que proibir, que a gente não pode deixar as crianças usarem, que tem que limitar, mas eu acho que precisa ser orientado e ajudado e diminuir um pouquinho esse foco muito grande na utilização dessas tecnologias, desses iPhones, desses celulares. Eu vejo crianças e jovens que às vezes não interagem com as pessoas em volta, eles interagem com a máquina e com pessoas que estão à distância. E eles começam a ver filmes, vídeos, conversam, às vezes fazem coisas muito ruins, são seduzidos por informações inadequadas. Eu tive alguns casos sérios de crianças que se expuseram sem serem ajudadas por estarem se comunicando com pessoas que às vezes não são bem intencionadas. E o mais importante que me preocupa é a questão da utilização dessas tecnologias portáteis, de mão, celulares e iPhones, na rua, em qualquer lugar. Eu recentemente tive a tristeza de ver um garoto de 16 anos, morreu atropelado, atravessando uma rua porque ele estava digitando e não percebeu que ele estava num trânsito muito grande. Eu estou cansado de andar na rua e vejo pessoas digitando sem parar. E às vezes três, quatro pessoas andando juntas e em vez de estarem conversando entre si, as quatro estão digitando. Você chega num restaurante, as pessoas estão comendo e estão com o prato aqui do lado digitando, tal, tal. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto que essa necessidade de hipercomunicação chegou a tal ponto que a gente abre mão da relação pessoal para uma relação via máquina. Sem exagero, porque eu acho que foi interessantíssima essa facilidade de comunicação. Eu já vi comentários que eu concordo, que são muito interessantes, que isso, principalmente nos jovens, é porque eles precisam se comunicar e como nem sempre há facilidade social, local, das crianças terem aquilo que existia antigamente, lugares para brincar, lugares para ficarem juntas, jogos. Principalmente os adolescentes, eles acabam usando as máquinas com uma intensidade muito grande. Mas a minha preocupação é que isso tem a ver também, essa exposição contínua no vídeo tem a ver com uma mudança de comportamento que às vezes ocorre e alterações, inclusive, pela própria radiação e pela luz iluminada, que pode, evidentemente, até causar alguns problemas de sono, diminuindo, por exemplo, a produção de melatonina, que é aquele hormônio que reduz, que diminui, que induz a entrada no sono. Por exemplo, aquelas crianças que vão para a cama, deixam uma luzinha acesa e antes de dormir ficam digitando, 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 elas estão indiretamente dificultando o início do desencadeamento da produção de melatonina, que é aquele hormônio que faz a criança dormir. A mesma coisa eu falo, eu sei que isso também é algo que é difícil de controlar, a mania que as pessoas têm de ter televisão no quarto, né? Então, deito e fico com a televisão aberta olhando, 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 que é outra coisa que eu tento evitar e sugiro que não se faça. Alguns trabalhos internacionais, algumas firmas internacionais, algumas lojas, algumas indústrias, estão proibindo as pessoas de usar celular, usar iPhone, usar material didático desse tipo sem estarem sentadas e paradas no mesmo lugar. Porque quando isso não é exigido, toca o seu celular, você sai falando e andando, dirigindo e falando, no outro dia eu vi um carro, uma moça dirigindo, numa mão ela tinha um cigarro, na outra ela segurava o celular e com a mão do cigarro ela dirigia. Isso é um perigo muito grande. Em alguns lugares tem um aviso assim, não use celular, não use o iPhone andando, sente, pare e converse e quando você terminar, você fecha aí e você sai andando. Porque isso mostrou que não se fazendo isso, mesmo você não estando dirigindo, não estando na rua, você tem acidentes, as pessoas caem, tropeçam, caem de escadas, caem de elevadores, tem problemas gravíssimos. Eu acho que é muito difícil de controlar isso, porque as pessoas têm essa necessidade de comunicação e, sobretudo, os jovens precisam falar constantemente e tal. Mas é um exagero. Você vai em qualquer lugar, você olha em volta, a maior parte das pessoas está falando ao celular, a maior parte das pessoas está se comunicando. Hoje em dia nós não temos mais tempo para conversar pessoalmente e isso está levando a uma mudança na personalidade, na maneira de se comportar. Minha sugestão, em crianças mais jovens e pequenas, estabelecer tempo de televisão, de computador e de iPhone. Com muita suavidade, mas firmeza, evite que as crianças cheguem à mesa digitando. Quando você quiser conversar com as crianças, sempre comece uma conversa de educação, de diálogo, pedindo para ela desligar o aparelho. Nas escolas, aulas não pode estar com o celular ligado. Eu sou professor universitário, dou muitas conferências pelo Brasil, já tive experiência de estar dando uma conferência e uma pessoa na primeira filha, em vez de olhar para o que eu estou lá, porque ela veio olhar para o que quer, ela estava digitando. Eu até brinco, nessa hora eu paro, pergunto se eu estou incomodando, para ver se as pessoas se dão conta e que essa mania social do excesso precisa ser modificada. Muitas coisas que acontecem na sociedade de hoje, elas estão dentro de um espírito que me preocupa, que é o espírito de que, primeiro eu, primeiro o meu prazer, primeiro a minha satisfação, depois as outras regras. E isso leva, às vezes, até a falta de respeito pelas outras pessoas, porque é muito desagradável você tentar conversar com alguém que, enquanto conversa com você, fica olhando o telefone no celular e digitando. Minha sugestão, pergunte aos seus filhos, pergunte à sua família quantas horas por dia eles passam fazendo isso, quanto tempo eles gastam para ler, quanto tempo eles preferem usar isso do que fazer um trabalho interessante, o que é que eles veem nas televisões, nos quartos e nos computadores. As casas, hoje em dia, mudaram. Há 50 anos atrás, as salas eram salas com sofás virados uns para os outros, com uma mesa no meio, que as pessoas conversavam e tal. Chegou o rádio, o rádio ficou num cantinho, você conversava na sala, mas não mudava. Quando chegou a televisão, as cadeiras e as mesas foram viradas todas para a televisão, as pessoas não se olhavam mais, elas olhavam todas para a televisão e de lado elas comentavam. Quando chegou a facilidade de compra de equipamento, cada pessoa começou a ter uma televisão no seu quarto, depois o computador no seu quarto. E aí a gente não sabe mais o que eles estão vendo no computador e o que está acontecendo. E vocês sabem que a internet tem coisas maravilhosas, lindas e espetaculares, mas tem coisas ruins, tem coisas más. Tem os chamados trolls, que são aqueles monstros da internet que entram e fazem coisas sádicas contra algumas pessoas. Existem suicídios no mundo de jovens por causa de interação no celular ou no computador, falando de coisas de aproveitando esses jovens que depois de expostos na mídia acabam entrando em depressão e alguns chegam ao suicídio. Esse aviso é para vocês pensarem. Na verdade, educar dá trabalho. E se você não está dando trabalho, você não está educando. Você precisa entender que essas coisas todas precisam ser conservadas. Vamos continuar conversando sobre isso na próxima vez. Um abração para vocês.